E aí, o Curitiba, maneirinho? Pô, bom pra caraca, esposos, moleque, tudo já se acostumaram lá já, mano. Porra, também cinco anos já, né, compadre? Cinco anos, parece que foi, mas aqui. Qual foi? Deu volta por quê, moleque? Escutou esse barulho? Barulho? Barulho de tiro. Barulho de... Ah, barulho de tiro, pô, normal aqui na comunidade do lado. Que normal, Diego, tá maluco? Sabe quanto tempo que eu não escuto um tiro na minha vida? E... qual foi, cara? Tirei um mal com riqueiro, tá Rio de Janeiro, porra, tá maluco? Ih, levanta daí, Hugo, tá maluco, cara, ô? O que é isso? Porra, parece que você tá sendo aqui do lado. Mas tá sendo aqui do lado, é a comunidade acionada, eu já falei, porra. Tô te falando, ó, sabe o que quer dizer? A comunidade aqui, que é o chefe lá do cavalo de teta, deve estar em confronto com a polícia, tá ligado? Essa hora é normal, o riqueiro aqui. Então, abaixa a mão, que aí tu pega uma bala perdida, aí tu pega uma bala da teta, ó, abaixa! Para com isso, eu, hein, relaxa, cara, isso aqui é Rio de Janeiro, porra. Se tu ficar pilhando com cada barulhinho de tiro que tu ouviu, tu tá fudido, meu compadre. Ó, 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 aí, tá vendo? Denuncio é isso. O que? Denuncio. Que maneiro? Denuncio, né? O que? Lá vai nessa porra, tu tá furoca, porra? Aí eu vou denuncio, o cara descobre que sou eu, vem aqui e mexe de tiro, você tá louco? Eu, hein? Vem? Vamos, 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 Gil. Vai, dá licença aí, mana. Qual é, mana? Tem como eu ficar entocado aí não, mana? Tomei uma calombada ali, mana? Porra, te tô vendo tudo embaçado, mana. Caralho, cavalo de teta, o bagulho foi tenso mesmo, não sabe que é o mil que quer tira, hein? Vai lá, vai lá, vai lá, mana, deve tá cheio de sede já, né? A boca tá sequinha, parceiro. Vai lá, vai lá, parceiro aí, ó. Ih, qual foi, mana? Escorregou, mana? Tá aí no chão? Tranquilo? Como é que tá? Caralho. Bora, bora, levanta aí, vamos jogar. O que que foi agora? Tem esse bandido na tua casa. Ih, bandido na minha casa. Cara, tem um bandido na minha casa, lógico que tem um bandido na minha casa. O que 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 tem? Isso aqui é Rio de Janeiro. Isso não é normal, Gil. Tem um bandido na tua casa. Hugo, pelo amor de Jeová, isso aqui é Rio de Janeiro. Vamos ficar na moral, porra. Levanta daí e manda pra gente jogar, porra. Isso é um negócio. Eu não fico aqui nem mais um. Ah, para, 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 para o Gil. Me senta, me louca, se acalca, porra. Tá, deixa o maluquice aí nessa porra. Senta aí, fica na moral. Tu tá no Rio de Janeiro, aproveita, cara, porra. Nossa, o Osão lá fora. Vai lá pra fora, pega uma praça, outra... Caralho. Gil. Gil. Tô bem, velho. Tô bem, velho.